Aí galera, hoje eu vou gravar uma música muito bonita, tá bom? Sabe qual é uma música que faz parte da cultura do nosso acordeão, né? A música faz parte da cultura, de certeza. Muitos pedidos também, tô gravando aí devagarinho, começando o ano, né? Temos ainda botando as coisas em ordem, que sempre tá aquela bagunçada de final de ano, aquela coisa toda, né? E eu tirei aqui agora, então eu já tocava, mas tirei bem certinho a versão do saudoso Lenda Teixeirinha, o saudoso Teixeirinha é uma lenda do Brasil, né? Que é o Caucho de Passo Fundo, e vejo que é um shotzinho voltado aí pra você que tá iniciando, um shotzinho muito grande, né? Então eu vou gravar pra vocês aí, vou dar uma dica legal também aqui, porque o que que acontece? A música, o shot, pra mais quem tá iniciando, é uma contagem fácil ou não, tá? Então também tá passando um exercício legal pra você tentar juntar as mãos, ou ajudar um pouco você aí, tá? Vamos lá? Então, refazendo aqui, então a música, ela é simples, ela começa em terça, é simples e não é muito simples, Porque é escala dupla, terça, dueto Aí na segunda parte, ela faz uma escalinha, notas simples, né? E volta pra terça Também vou tá passando essa frase chamada de canto muito tradicional no acordeon Acho bonito isso aqui Você quer ver uma coisa? Deixa eu aproximar aqui Vamos dar uma ajuda aqui na junção, nessa música aqui, no shot, tá? Mas você que tá com dificuldade, tem que praticar isso aqui, ó É muito importante que você pratique Vou passar um exercício aqui no ré maior Nas notas ré, mi, fá sustenido, sol e lá Vamos pegar essa extensão aqui de cinco notas, vamos até o quinto grau Entendeu as notas? O ré, o mi, fá sustenido, sol e lá E volta Sol, fá sustenido, mi e ré O baixo do shot, você sabe que é isso aqui, né? Ó, isso é shot Ré maior, alternando no quinto Ou o ré maior, alternando no baixo da ponta aqui Que é o baixo auxiliar, o contrabaixo, como a gente fala aqui no interior Ó Peguei o quinto, que é o lá, que tá em cima do ré, eu volto a sete Às vezes a gente esquece de fazer mais lentinho Porque como a gente já toca, é automático Então bem lentinho, ó Olha aí, ó Ó E esse é o shot, alternando Vamos fazer ele usando triângulo Sem triângulo O da ponta aqui, tá? Primeira fila, né? Como é que seria a soma da junção das duas mãos? Em primeiro lugar, um exercício básico seria assim, ó Um compasso por cada nota O compasso é esse aqui, ó Um, dois, três, quatro Então, quatro toques e um compasso Um, dois, três, quatro Então a nota da mão direita vai ficar presa todas essas notas Vamos botar um violino aqui Vamos ver, ó O outro Isso é um compasso, entendeu? Ó Um, dois, três, quatro Trocou Um, dois, três, quatro No quinto dedo Ou seja, a quinta nota aqui, que é o Lá O meu baixo sobe E eu vou voltar no mesmo esquema Cheguei no polegar Eu volto pro Ré Entenderam? Ó Agora usando o triângulo A contagem é a mesma, tá? Vai ser a mesma, ó Ah, ficou muito fácil? O exercício dois seria então fazer o quê? Diminuir esse tempo todo Dois baixos por cada nota, ó Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Subiu Dividir por dois O outro mais avançado pra ajudar Mas tem que fazer até ficar bom Senão não adianta Porque é natural a gente já querer sair tocando Todo mundo passa por isso Aquela agonia de querer tocar Às vezes tá bom aqui Tá bom a mão esquerda na hora de juntar Então aqui O outro mais avançado seria esse aqui, ó Dois toques por nota, ó Esse é maravilhoso Como é que ficaria, ó Um por um, entendeu? Um toque pra cada nota Tá bom? Nas próximas aulas a gente bota mais algumas dicas Pra dar uma força aí pra vocês, tá? E a música então é aqui em Ré maior E começa assim, ó Ré com Fá sustenido Mi, Sol Fá sustenido Lá E Sol Si Ó Aí um, dois, três, quatro toques aqui no Sol com o Si Ré Fá sustenido Mi, Sol Fá sustenido Lá E Sol com Si Aí Si com Ré Aí um, dois, três, quatro toques no Si com Ré Volto pro Fá sustenido Lá Três toques também Retorno pro Si Ré Dois toques E aí o Lá com o Dó sustenido Sol, Si Ré sustenido Lá Mi Sol E Ré sustenido É fácil Um detalhe muito importante é isso aqui, ó Um, dois, um Ó Um, dois, um, três, dois, quatro, três, cinco É o dedilhado Aqui tá toda a música dentro desse quadro aqui Tá bom então? Na segunda parte ele repete assim Em vez de fazer aqui do Ré com o doeto no Fá sustenido Ele sai Fá sustenido Sol e Lá O resto é igual Agora a chamadinha pro canto O arpejo muito bacana e muito popular Quando eu finalizo aqui Eu toco Mi, Ré Dó sustenido Ré Fá sustenido Lá e Ré Ou seja O quarto dedo tá de férias, ó Dois, um Dois, um Dois, três, cinco E aí tá pronta a moda, tá bom? Deixa eu dar um recado aqui Então como eu falei É comum a gente já sair tocando Faça esses exercícios Se você tem dificuldade ali de juntar as mãos Faça esses exercícios que eu dei Principalmente esse aqui, ó Esse aqui você veja que sobra uma nota, ó Então, vai ter sempre uma nota sem baixo Isso te prepara e vai te ajudar muito na junção das mãos Mas tem que ter paciência e deixar bom Não adianta fazer assim E achar que já tá legal No início vai ser assim Pra ele tá bom, tem que fazer assim Aí tá bom Então tá aí Um abraço a todos vocês De todo o Brasil aí Que tem um grande carinho Um grande respeito por mim E eu retribuo em dobro E muito obrigado, viu gente? Tamo junto aí Até quando, não sei Até quando Deus quiser E Deus vai querer por muito tempo Com certeza, tá? Olha aqui, ó Valeu, meu Brasil Vamos embora